Tá, então aqui ó, só recapitulando pra quem tá assistindo no Haya Lives isso depois, vocês viram o que aconteceu no final do último episódio, né, o bug, foi muito triste. Refiz tudo, no Easy, obviamente, porque eu não tinha paciência pra fazer aquilo tudo do jeito que eu fiz no Hard de novo. E vimos já, o cara tá lá, ele não morreu. Rende-se os shaders do jogo, porque talvez isso que tava dando os bugs gráficos. E agora a gente vai continuar exatamente da onde paramos, certo? Já pensou, eu chego aqui e o véio já tá morto de novo, chat? Ih, aí eu desisto, tá? Aí eu vou zerar a campanha lá pelo Funky Black Cat. Ah não, ó, tá lá, tá lá. O véio tá vivo, chat, o véio tá vivo, ok? Que beijar a parque o quê, véio safado, desgraçado. Ó, fizemos tudo de novo, ok? Todos os bagulhos refeitos, pegamos toda a grana que a gente tinha pegado, na verdade pegamos um pouquinho a mais até. Acho que pegamos 120 a mais do que eu tinha conseguido da outra vez. E... E é isso. Hora de finalizar a missão e pegar a minha conquista, né? Que eu espero ter ganhado... Ah, deixa eu mudar a dificuldade aqui pra casca grossa de novo, né? Espero ganhar a minha conquista por ter feito absolutamente tudo, não ter deixado nada pra trás. É não, Green? É... Fala, véio. Você já acabou com os Scuds ou não? Acabei. Acabei com os Scuds. Destruímos todos. Impressionante. Agora que isso tá resolvido, se tiverem prontos pra ir até o palácio, eu aviso o meu pessoal. Se for agora, é só com o que a gente tem. Certeza? Ah, eu teria uma chance de continuar explorando. Entendi. Não, vamos nessa. Tô prontíssimo. Vou dar a ordem. Vou dar a ordem. Uh, vamos continuar. Hora de ir pra buscar o Hussein, é isso, né? O Saddam. Fizemos isso tudo pra descobrir a... Pra conseguir se infiltrar lá no palácio dele. Jackal 2. A gente vai entrar no palácio rápido e sair mais rápido ainda. Quando vocês terminarem, a gente vai riscar ele do mapa. Entendido, Jackal 1. A gente não vai dar bobeira por aqui. Não seria uma boa ideia. Tamo procurando um bunker. A gente acha que dá pra acessar ele e ele pelo outro lado da área. A gente ajuda. Depois disso, é com o Talon 1 pra levar a gente inteiro desse lugar. Espero que sim. Vamos trabalhar, então. Tamo quase lá. Ok. Pô, pô. Um tiro. O berço. Fiquem ligados, pessoal. Eles sabem que... Foi o que a voz me falou, né? Abaixar um pouco o jogo. Calma, tem que lembrar que eu não tô mais no Easy. Meu Deus. Eu definitivamente não tô mais no Easy, chat. Meu Deus, calma. Que loucura. Eu... O que que eu não conseguia pular o negócio ali? Meu Deus do céu, cara. Eu queria pular. Essa Omni Movement não funciona mais, é isso? Eu não consegui escalar uma muretinha, pô. Isso aqui, ó. Esse cara vai explodir comigo do lado. Eu já tô até vendo. Olha os caras no pegado. Vamos pegar um cover aqui. Omni Movement. Ó, Collateral, Collateral. Vai juntar? Não vou juntar. O cara correu. Aqui vai. Toma. Acho que não pegou os dois. Ah, pegou. Toma, car... Caralho. Fala dele, filho. O cara dá jumpshot em slow motion e headshot em slow motion. Amigo, acho que você errou o tiro aí, hein? Opa, calma. Agora não. Como é que ele não morreu com essa... O cara tava de flak jacket, chat. Como é que ele não morreu pra própria explosão? Que loucura, hein? Bom, vou continuar invadindo, é isso? Eu ainda tenho meu chopper gunner. Eu tenho tudo que eu peguei, é isso? Caralho. Aí eu apendi mais. Ou seja, eu posso chamar meu chopper gunner aqui e limpar a área, é isso? Ah, vou meter. Foi mal, vou meter. Olha quanto inimigo. Meu Deus, quanta gente. Olha. Eu peguei as recompensas pra usar, né? Ai, meu Deus, uma grada. Nossa, mas durou bem pouco dessa vez, né? Acho que no Very Hard menos um dura menos. Eu não sei se vocês se lembram quando saíram os primeiros vazamentos desse pódio da Treyarch. Foi há muito tempo atrás. Cara, não é possível um negócio desse. Pô, eu tava full de vida. Abri de novo, morri. Insta, morri. Foi há muito tempo atrás, tá? Através do COD Mobile. Warzone Mobile. Quando ele se integrou ao... Ô, desculpa. Se integrou ao Warzone padrão, entendeu? Vazou umas telas de load. Um bagulho assim. E uma delas era... Justamente... O palácio... Um dos palácios do Saddam Hussein. O pessoal conseguiu reconhecer e tal. Foi quando vazou. O pessoal tava todo mundo acreditando que seria... O nome do jogo seria... Black Ops... É... Golf War, né? Ainda bem que não foi. Talvez... Era dessa missão aqui, gente. Talvez vai entrar nesse lugar ainda. Não consegui reconhecer, mas talvez eu reconheça eventualmente. Muita gente ainda, hein? Nossa Senhora. Aí, agora eu acabei de perceber que isso aqui é um mapa da campanha. Da campanha não, do... Do multiplayer. É o Valt. Então, realmente é um mapa de multiplayer. É que a print lá da época que vazou, eu lembro que era tipo um hangar. Às vezes eles mudaram. É um bagulho muito inicial, né? O que mais que eu posso usar aqui pra me ajudar? Vai, vamos mandar o bombardeiro. Foda-se. Ih, tem uma galera ali ainda. Nossa, vamos pegar uma... Nossa, que eu vou fazer a festa. Meu Deus. Ali eu fiz muito a festa. Que isso. Se tiver uma conquista ali de matar 15... Peguei. Ó, limpei mesmo. Caralho, limpei, filhos. Porta do bunker. Ai. Meu Deus. Cara, eu não consigo sair daqui. Meu Deus. Eu me dei uma machadada, velho. Morreu. Bora. Bora descer o cano. Área de busca. Vasculha o bunker. Tem uns aqui dentro. Tô sem placa. Vamos lá. Vamos aí. Deixa eu pegar umas plaquinhas aqui. Show de bola. Tem que ser o lugar certo. Ó. Eles não facilitam mesmo, né? O cara é hacker. O cara é hacker. O cara é hacker. Tava aberto já, caralho. Parecia que tinha uma porta aqui. Olha aí as coisas dele. Que caralho. O Satan tá guardando milhões aqui. Milhões, filho. Opa. Cara, eu queria uma privada dourada. Vamos ser sinceros. Eu queria muito uma privada dourada. Olha aí. O cara já fez gold nas LMG, né? O que é isso, vagabundo? O cara já tá à frente do seu tempo. Tudo limpo. Que porra que aconteceu aqui? Cabinete de contenção. Deve ser a demonstração que o Alaoui falou. E aquela maleta ali? Dá uma olhada. Laranja, bonita. T-Virus. T-Virus. O que que é? O berço. O panteão tem a porra de uma arma biológica. E eles botaram isso nas mãos do Saddam? Só uma amostra. Baseado no que eu tô vendo aqui. O que que você achou? Um disquete. E anotações tudo em russo. O líder do projeto é o Gusev. E você conhece ele? Eu conheço de nome. Ele era do programa de armas biológicas da União Soviética. O Biopreparat. Soubemos que ele fugiu da Rússia ano passado. E aí sumiu. O Gusev deu uma arma soviética pro panteão? Não. De acordo com isso, o berço veio de algum outro lugar. Uma instalação de pesquisa que eu conheço. É americana. Tá legal. A visita acabou, vocês três. A gente precisa de ajuda aqui. Estamos subindo. Vamos lá. Ah, então... Os americanos que arrumaram a bomba. Grossadã. O que aumenta... Realmente as... Especulações de que o panteão é um grupo americano. Vamos pro terraço do palácio. E agora vai dar cocô. Tá, o meu shopper gunner já tá? Já tá. Meu Deus. Fogo neles. Meu Deus. Gente, o que eu faço aqui? Ui. O que que tá indisponível? Ah, ele não me deixa usar, cara. Que desgraçados. Então vamos ver isso aqui, né? Vamos aí. Perfeito. Ah, tô usando meus keystreaks, filho. Eu conquistei. Eu mereci. O terraço tá limpo. Boa. Helicóptero de um papel na área. Onde? Tem um pássaro inimigo ao leste. Inimigo vem solo chegando na sua posição. Se eu não se desse pra matar o piloto... E o helicóptero começasse a cair do nada. Tem mais armas por aqui. 152, João pronto. Manda para o porte aéreo. Acho que não dá, infelizmente. Eita, deu. Toma. Caralho, vai dar conquista? Ah, mas eles conseguiram parar mesmo com o cara morto, velho. Ah, não. Porra, mereciam a conquista. Cara, eu gosto muito das minhas conquistas hipotéticas. Uma hora eu vou acertar uma conquista hipotética que existe. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Fudeu. Ih, toma, colateral. Colocou. Nossa, ficou um tiro. Vamos morrer, obrigado. Meu Deus, mais helicóptero. Matou o atirador. Devolvi a granada. Ai. Tô morto. Passa a placa. Atenção, deixa você descendo os caras fortes, velho. Ali tinha um barril. Caralho, mano. Mano, que isso, cara. O que eu tenho pra usar? Chopper gun. Agora eu posso jogar uma chopper gun? Não posso, ele não deixa. É um desgraçado. Ó, mano. O cara não morreu. Beleza. Nossa. Ai. Tá demorando demais. Boa, suba no talão. É pra já. Ufa. Ô, doido. Isso aqui não é uma semi-referência ao Pod 4, ou não sei o que é? O panteão tem uma arma biológica. Os papéis que a gente achou no bunker, eles citavam o nome. Matvei Gusev, um cientista de armas soviético. Ele deve estar no Iraque ainda. Eu acho. O Edler se ofereceu de ficar pra trás e rastrear pra onde ele vai. Vou pedir pro Félix examinar o disquete que a gente achou, enquanto o resto investiga a origem do berço. Segundo o Edler, essa coisa pode ter vindo de um centro de pesquisa americano. Um cientista soviético e uma arma americana. Em que porra a gente se meteu? Você perguntou pra Harrow sobre esse tal centro de pesquisa. Ela não tá atendendo. Pedi pra ela ver com o Livingstone. Acha que fizeram alguma coisa? Se fizeram, é minha culpa. Não precisa ficar se culpando sozinho. Sabemos dos riscos. É que não é exatamente o que eu imaginei. Porque isso não é sobre você. Vai me empurrar mesmo, tia? O que você acha de ir pros Estados Unidos comigo e com o Casey? Vou pensar nisso. O Félix tá cozinhando? Não reclama. A gente comeu bem enquanto vocês estavam lá no deserto. Ele devia tá decriptando o disquete do Edler. O que tem nele é crucial. Aê, chefe. Já resolveu o disquete? O cara tá metendo uma gororobona aqui, ó. Paciência, por favor. Criptografia é como cozinhar baiacu. Se apressar muito, vai arruinar tudo. Perderam a chance de meter uma rima aqui, tá? Perderam a chance. Tinha uma possibilidade de rima incrível aqui. Tudo bom aí? Dá pra dar uma provadinha? O que é que... Ah, aqui é... Nossa, agora nós temos grana, hein? Três pau e meio, filhos. Vou ter que... Já dá pra comprar a variante, né? E dá até pra fazer uns upgradezinho. Vamos, vamos meter uns upgradezinho. Mas deixa eu conversar com a galera antes. Ou vamos meter uns upgrade primeiro. Ih, o que foi aí, Woods? Tá com dificuldade aí, Woods? Coitado, cara. Eu posso rir? Não posso, né? Não. Perdão. Coitado, Woods. Cara, é normal dar azar às vezes. Aqui, a barra pesa. É verdade. Na boa, eu acho... Que não conseguiria... Voltar pra casa... Depois do Panamá... Confiar em alguém de novo. Tem que confiar em quem tá sempre do teu lado. Quem luta por você. O Adler era assim. Quando os documentos... Apareceram depois do Panamá... Aquelas transferências... Pro Adler... Do Raul Menendez... Aquele traficante. Olha, eu não engoli. O Adler... Trair os irmãos por grana... Tá de brincadeira? Usar roupa de marca não é barato. Na verdade, ele tá sempre bem vestido. Olha, eu sei que ele pode ser meio psicopata. Eu sei. Mas ele é dos nossos. Ele só tem o jeito dele de fazer as coisas. Eu não sei mais quais são essas regras. Vivendo e aprendendo. Resolver problemas. Ter contatos. Eu só queria estar junto com vocês na luta. Tomar no cu essa cadeira! Ô, calma aí. Isso é essencial. Beleza? Foda-se a cadeira. Deve ser foda ficar preso nessa coisa. Mas isso... Isso importa. Talvez... Talvez você fosse o Capitão América antes. E agora... Você é tipo... Professor Xavier. E aí? Para de falar merda! Olha, você tá no caminho pra virar o Professor Xavier de fato, tá, Woods? Não só pela cadeira de rodas. Devo destacar. É... Mas, cara, incrível, tá? Tô gostando dessas mini interações entre os personagens aqui na... Na casa, né? Interessante, interessante. Vamos dar uma apapiada com Woods. Eu não tô no clima agora. Ah, tá bom. Desculpa. E você? Tá no clima? É. Faz um favor e vai ver o Félix. Pode ser? Vou ver o Félix. Tá bom. Vamos ver o Félix. Opa! Deu um bugzão aqui. E você? O que é isso? Precisa de algo antes de ir? Não sei. É... Ainda tá com raiva do Marshall. Você tava com raiva do Marshall? Nem lembro disso. Por causa do Iraque? Nada. Ah, do Iraque? Não vale o estresse. Contrariando a masculinidade frágil do Marshall, eu podia ajudar. Mas vocês voltaram vivos, então? É... Tá pensando em vazar depois de receber o pagamento? Não me culpa. Eu tenho que gerar lucro, Casey. Acabar com as facções de Avalon não sai barato. Não me leve a mal. Sua intenção é nobre. Mas não é minha luta. Eu não sou americana. E não tenho um senso de patriotismo equivocado como o Marshall. O Aller não tava te pagando pra destruir as facções da Avalon, não? O Adler só tá interessado nas conexões que a Avalon possa ter com o panteão. Se tanto. Ele tá cagando pra minha própria missão. Pra minha e pra de todo mundo. Não espere que ele vá se importar com alguma coisa. E aonde você foi naquela noite? Uma corridinha deliciosa pela montanha. Até a cidade vizinha, rústica, pode-se dizer. Era bem deprimente. Mas eu odeio ficar parada. E eu não tava afim de ficar trancada aqui com o Woods. Entendi. Fica firme. Suspeito. Corridinha na montanha. Fala, Félix. E o que você tá fazendo aí de bom pra nós? Caçar ou colher nos arredores da área. Então, é tipo uma sopa? Ah, uma sopa pra nós? Gosto de sopa pra nós. Tá bem recheada essa sopa, né? Mas você não era contra a violência? É claro. Só porque eu não quero mais matar pessoas. Você acha que eu virei um santo da noite pro dia? Mas eu entendo o que você disse. No entanto, as circunstâncias são bem diferentes. Caçar? Hum... É ficar em simbiose com a natureza. Tirar uma vida sem motivo é parasitário. Mas você já matou antes no passado, filho. A sociedade em si tem uma estrutura predatória. Quem tem poder legítimo ou não, caça aqueles que não tem, usando bandidos ou oficiais, como foi comigo, ou qualquer outra forma de impor a força. Os Stasi. A CIA. Crime organizado em Avalon, com certeza o panteão. Todas as instituições opressoras. Tem o sangue nas mãos. Minha consciência é muito... pesada. E agora... eu sinto vergonha. Nunca mais. E o que isso faz de nós? Eu não sei. Acho que faz da gente o mal necessário. Talvez. Por isso eu prefira tanto os computadores. Uns e zeros. No entanto, pensamento binário não leva a uma resistência moderna. Sistemas sociais são teias complexas. É deixar a maré nos levar e torcer para entrar para a história como os mocinhos. Isso aqui não tem informação à toa. Isso aqui é para a gente conhecer um pouco mais o personagem, né? Entender talvez as motivações dele. O... O... O gênero... Não o gênero. O... As características dele, né? Para a gente entender coisas que podem ser úteis lá na frente. Ó, é o problema com o disquete, inclusive. Seja lá qual for, o conteúdo está protegido por uma criptografia das boas. Eu programei o software para descriptografar. Mas parece que... Eu ainda não saí do lugar. Que droga. Não é como uma fechadura que você pode simplesmente quebrar e entrar. E o que você acha que tem lá, hein? Considerando onde ele estava, pela lógica, eu deduzo que ele tem dados de algum tipo de arma biológica. Ou pornografia. Que isso, gente? Cozinha aí. Pode me visitar na cozinha. Para ser a minha cobaia. Não, obrigado. Que loucura. Nem sabia que podia ir isso na Twitch. É... Tá, falamos com todos. Eu quero começar a fazer uns upgrades agora, hein? Eu tinha visto ali só alguns valiam a pena. Aumentar minha vida com certeza vale a pena. Tinha um que aumentava meu dano. Era isso? Não. Era aqui que valia mais a pena. Regeneração da saúde mais rápido. Penalidade reduzida. Aumentar o valor do dinheiro deixado por inimigos de elite. Esse perdão de tiro oferece um pequeno imposto de velocidade. Não. Reduz o recuo. Reduz o dano recebido. Ah, não. Por explosões. Blindagem. Faca está ligueado. Carregue mais um de cada equipamento. Reabasteça a blindagem e a saúde. Apenas duas placas. Vete placas. Possível equipar a blindagem. Com uma mão. É. Aqui são os mais inúteis. Aumenta o dano em 1.5%. Aumenta o dano em 15%. Esse aqui é bom. Mas o melhor mesmo é ter mais vida, cara. Já está no máximo já. Aumenta a distância focal da mira. Reduz a oscilação. Aumenta a penetração. Vou ver se vim 5% mais rápido a usar armas pesadas. É. Não tem nada tão bom, tá ligado? Eu vou botar mais um desse aqui. Tentando com 2.800 ali. Vai sobrar o suficiente para comprar ainda as armas. Não agora, né? Mais para o final. Reduzir o dano de explosões pode até ajudar, mas nada absurdo. Reduzir o recuo ao ser atingido também pode ser uma boa, tá? Porque o recuo da campanha é bem chato. Regeneração de mais uma pessoa sofrida. Ah, esse aqui é bom também. Tinha esquecido desse. Vou pegar um desse. Pronto. Tá bom já, por enquanto. Não quero gastar demais, porque eu não sei o quanto mais dinheiro eu vou conseguir pegar. E eu quero comprar pelo menos a variante de 3.000 lá da AR. Bom. Falamos com todos. Bora para a próxima missão. Próxima missão está aqui. Pleno devaneio. O tio Sam estava preparando algo especial no Kentucky antes da receita secreta ser revelada. Vamos entrar em campo e descobrir o que está rolando. Atenda todos os telefonemas. Vou atender os telefonemas. Adoro atender telefonemas. Localize a fonte do berço. Bora. A nota que o Panteão teve acesso a um centro de pesquisa militar chamado Tecnologias e Aplicações Avançadas. Nome imponente. Ele fica no leste do Kentucky. Está escrito Cosper Solutions na fachada, no prédio. Por dentro é totalmente diferente. Esse lugar parece bem remoto. Nada além de floresta e morros. A gente devia parar meio longe e ir o resto do caminho a pé. Quando a gente entrar, o alvo é a ala de biotecnologia. O Adler acha que é de lá que o berço deve ter saído. A gente tem que descobrir o que essa coisa faz. Você não falou que o Adler trabalhou lá antes? Foi sim. Já tem uns 10 anos. Ele falou de programas estranhos e confidenciais usando cobaias humanas. E aí do nada o lugar entrou em quarentena depois de um acidente de risco biológico. O berço? É o que está aparecendo. Mais uns 10 anos. 10 anos é a campanha do Cold War. Ainda estou tentando entrar. Não tem como ir pelas portas ao norte. E aí? Kaze e eu entramos. Portão Sul, entrada de serviço. Parece que alguém passou por aqui há pouco tempo. Quebraram a corrente? Usaram o elevador? Beleza. Máscaras. Let's go. 2 vezes. Tá gordinho em Kaze. Kaze. Puta, quebrou o bagulho Fudeu Foi um barulho que parecia de tiro Mas acho que foi a escada quebrando mesmo, né O ferro quebrando Tô bem mais sentindo um cheiro estranho aqui Minha massa já quebrou, acho que eu fui comprometido Bom, só de não ter morrido já é alguma coisa Eu e a CEP tamo procurando o jeito de descer Eu aviso quando a gente entrar Olha os manequinhos da biotecnologia Cuidado É melhor não se expor tanto Seja o que for que tá lá Como que eu não vou me expor, filho? Telefone, toca telefone Meu Deus Acho uma ferramenta pra abrir a porta Chat, quem peidou? Meu Como é que esse manequim caiu? Esse manequim não tava aqui Ah, beleza Olha O easter egg da Naked Town Arromba Será que estamos aqui? Ó, esse aqui é o mapa novo de zombies da Season 1 Caramba, que foto creepy Né? Que loucura Ok, lugar bonito Atenção Atenção a todos os funcionários e visitantes Estamos em casa Incidente com material perigoso Olha Zombies Meu, cara Treyarch gosta de fazer essas coisas Simplesmente passou um zumbi correndo Pô, isso aqui tem carinha de um bom mapa de zombies, tá? É, dá pra fazer um mapa de zombies tranquilo nesse shopping Isso aqui é um shopping Não é um shopping não, né? Isso aqui é um prédio Atenção a todos os funcionários e visitantes Estamos enfrentando um incidente com material perigoso Isso não é um certo Cadê os telefones? Que não tá tocando nenhum ainda Dá pra entrar nessas coisas aqui? Não Deve ter uns dinheirinho Escondido Aqui dá pra arrombar Calma que agora eu quero olhar tudo Ok, ó Aqui já achei que era uma máquina de perk Já tava vindo deitar aqui É só lá mesmo Esse prédio inteiro Essa sala inteira Bom, eu posso ir pros dois lados Aparentemente Calma, por que que não tá aparecendo O botão de arrombar mais? Ué Não consigo arrombar Ah, tem algum outro caminho Bom, deve ser lá em cima, né? Óbvio É Ok Ok Zero dinheiros Zero telefones Meu Deus Você tá... Porra Da puta Caramba Vagabundo Chate, onde que compra o Vigorol? Ah, começou Vamos atender É esse aqui? É pra você É? E ó A voz falando Alô É fantástico ver você de novo, Casey Como tem esse sentido? Um aviso amigável A maior parte da instalação é restrita aos pacientes Espero que você entenda Bem-vindo de volta, Casey Bem-vindo de volta Então a gente... A gente esteve aqui no Biolab Nível 4 de segurança Nível 4 de segurança Quatro cartões de acesso da direção são necessários Hum Use o mapa para explorar Agora virou Resident Evil A gente teve a fase Far Cry Tá? Agora nós teremos a fase Resident Evil É isso que eu tô entendendo Use o mapa para explorar a instalação E encontrar os quatro cartões de acesso necessários Para tirar o elevador parada da biotecnologia Ok Mano, pensei em Resident Evil Eu já penso nas gostosas Mecânicas de gameplay Tá ligado? Então eu espero que o... Que essa missão me ofereça Gostosas mecânicas de gameplay Então vamos lá Vamos pegar quatro key cards Verde e amarelo é pra cá Bom, essa parece ser uma missão importante Para entender o passado do nosso... Do nosso personagem Não vamos nada Ah, pior que eu vou sim Porque tá parecendo que não tem porra nenhuma Nos lugares que ele não fala pra ir Local encontrado Relaxa O berço não machuca mais a gente A gente é especial Vou deitar na frente das hipotéticas máquinas de perks Da minha hipotética conquista Dez anos Dinheirinho Tá, aquele bagulho lá É, a senha é oito Tá, 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 tá É, oito é o quê? Oito é E Ó, tá Golt ali no final, filho Cinco é L Elevador Nove é V... Ah, tá pronto Nem vou olhar o resto Só vou meter Filho O cara é bom, tá Meu sonho é participar lá Do jogo da Patrícia Poeta Lá do SBT Né Do Patrícia Poeta Patrícia Abravanel De Soletra lá Do Silvio Santos F pro Silvio Santos Eu ia ganhar tudo Um, dois, nove, sete, sete, quatorze Um é o quê? Um é o A Então vamos meter um aleatório aqui, ó A antepenúltima É o sete O sete é S E aí mais uma aqui, ó Nove Nove é E O que que vai formar aqui? A Não, preciso de mais uma letra É, vamos pegar Ó, tem outro sete aqui, ó O sete é o quê mesmo? O sete é S também Aqui, ó Amessora Não A Acessora Acessora É isso? Não Ah, não, é isso A A A A A C Não, assessor Tá faltando Eu falei uma palavra a mais Não, não tem o Acessar Não, calma É S ou é C? Tô confuso agora Dois é C, desculpa O dois é C Acessar Que isso Eu tava confuso Não, mas assessora É com S, né? É, eu tava certo A minha ideia inicial Calma, eu tô descendo Meu Deus do céu É, é Resident Evil mesmo Filho Acha o cartão do diretor da PCA Caralho, é o mapa novo de zombies Mano, se a Treyarch me aparecer Que isso aqui de mapa de zombies Eu vou ficar puto Porque já não me basta a quantidade de mapas Que eles tão reciclando Dessa campanha pro multiplayer Se isso aqui for o mapa De DLC de zombies Olha aí, vai ter um lockdown aqui Se ele tá mandando eu mover Sentry Gun Me dando munição Não é possível Vai virar um lockdown Dos jogos aqui Doutor Craig DeWitt 22 anos Chat Ah, me deu uma arma Pelo menos Ok, deita na frente Da hipotética máquina de Perk Opa Hum, tá lá Perfeito Reproduzir Se você chegou na área De pesquisa de combate avançado Você tem amigos Num lugares certos E eles provavelmente Chegaram lá Usando uma das ferramentas Mais avançadas Desses todos O gancho de escalada O gancho de escalada O gancho de escalada Nossa, eles meteram O grappling hook Aqui na campanha Do VO6 Ih, spoiler O caralho Oxi Ah, é claro Que eles reaproveitaram Esse bicho Hey, jump Vai Nossa, deu tempo Caralho Só tô descendo Ai, ai, ai Ah, eu posso mandar um pjf pra lá Legal, legal O bicho sumiu Eu posso meter um pjf no zumbi Eu posso puxar o zumbi pra mim Ah, caralho Ah, caralho Da hora Isso aqui é pra tentar atrair a galera Os casuais pros zumbis, né Eles verem esse aqui e falam Caralho, que da hora Mas toda vez que eu uso isso aqui Ele some Ou é só coincidência Eu não quero Ah Olha Nossa, deve ter uma conquista hipotética De matar Dez com isso aqui Mas aí é muita gente Ah, o cara me atrapalhou, velho Toma Ai Fudeu Mesmo Puta, que pariu Ah, isso nem dá tanto dano É mais stun mesmo Ficou o crawler O crawler eu não consigo Puxar Ok Sumiu de novo Ah, eu nem botei a sentry guns, tá Podia ter essa mecânica nos zumbis Gostei Quer dizer Ia ser meio ruim de usar, né Porque lá você não tem muito tempo pra isso Mas Pra se movimentar pelo mapa Seria interessante Ai meu Deus O bicho tá vindo Nossa Morreu o caralho A C4 É OP, filho Ok Tranquilinho Tranquilinho Nada demais E tá aqui o keycard Obrigado Mais 3 cardões de acesso Isso aqui já foi Não vai ter um telefone aqui pra nós? Pegar munição Bom, agora tamo armado Aqui é só área de spawn deles? E ainda ficamos com o bagulho, né Ah, lá em cima Ok Eu nem precisei da sentry guns Puta, será que tinha uma conquista hipotética de matar 20 com a sentry guns, chat? Nossa, perdi essa aí Ok Eu acho que o tiozão médio, tá O tiozão médio Que veio aqui e jogou essa campanha aqui Já 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 Achou ruim a campanha a partir daqui, tá ligado? Não, não Você bota um cachorro gigante de três cabeças pra tretar com o tiozão médio Ele não vai gostar Da porra Passamos de round? Que loucura, vagabundo Mais ou menos, viu? Bom, aqui são dois cartões, né Aqui não era o amarelo Eu, verde Opa, telefone Alô? A equipe ficou eufórica com os resultados do teste do berço na semana passada Você tá superando todas as nossas expectativas Então, acho que você tá pronto pro próximo passo Hum Cara, eu teria uns telefone laranja na minha casa Alguém tem telefone em casa ainda, chat? Quem aí tem telefone em casa ainda? Telefone, telefone mesmo, tá ligado? Que loucura Só a avó de vocês, né? A avó de vocês eu aposto que tem Minha avó tem ainda telefone Vocês tem, cara? Não usamos, mas tem Cara, eu sabia de decorar o telefone dos meus amigos quando eu era criança Porque a gente usava telefone, não tinha celular E aí, no caso, não tem a ver com ser velho É questão de que eu morava em Martinópolis, né E eu tô falando coisas aí de 15 anos atrás, né É, quando eu era criança É... O Martinópolis não demorou pra chegar as tecnologias Bom, tá Eu só peguei um cartão pra cá É isso mesmo? Ah, é pra cá mesmo, ó Verde, tá aqui, ó Agora vai dar pra andar aqui, é isso? Não, ainda não tem nada aqui Talvez vai ser depois? Vai ser depois, por isso tá apagadão, né Aqui é um toalete? Ah, não, a TV Ok Tem no mapa? É verdade, esqueci o mapa Ah, lá em cima Fantastique Opa Alô? O Springer já deve ter falado Mas agora a nossa observação vai ser 24 horas Medidas de contenção também podem ser necessárias Sinto muito por isso Só até a gente entender essas mudanças de comportamento Segurança é nossa prioridade Tudo bem Caminha por aqui O que que é que temos aqui? Todo material sensível deve ser deixado no prédio principal da administração Chate para que eu consigo muito ver eles fazendo um mapa de zombis aqui Ah tá, aqui é pra voltar pro meio Claro, eles iam ter que abrir algumas coisas e mudar alguns bagulhos, mas Consigo, consigo ver Pô, esse cara aqui parece muito Adler, tá? Cabelinho Vamos achar os relatórios perdidos Relatórios perdidos Munição Todos foram cúmplices Todos foram cúmplices Assumiu o diálogo Será que eu já tenho que colocar lá? Pra ir aparecer o próximo? O barulho foi esse Opa Ah não, tem outro aqui já Meu Deus Talvez tem umzinho em cima Três, falta um, né? Ah, começou, é o easter egg da Nakedown Os caras meteram Calmou Calma, não, não merecem Eu tô matando os trabalhadores da administração, Chate Meu Deus Onde que tá faltando? Vai ser aqui É o último relatório Perfeito, temos todos Tem que botar Sem eles me pegarem Ah, nem fudendo Que é um por um E mais um Faltam dois Para Desculpa, senhora Fiquem aí Vai, vai logo Agora são três Só falta um Vira Acho que aqui vai dar tempo Prontinho Caralho 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 Vem cá Vem cá, otário Regra de três, né? Famosa Mas não deu por que Ah, eu acho que eu tô soltando o botão antes Ah, mas aí tô sendo roubado Agora foi Meu Deus Ah, a T-Rack vai reaproveitar todos os bosses dos ombros, né? Ok Ok Três Vou pegar isso aqui Cadê ele, cara? Caralho, matou geral Pô, as granadas estão muito fortes Vamos usar contra ele Toma aí, tio Ui Caralho Fui jump Ui Nossa senhora Pô, gostei disso aqui, hein? Já dá pra pensar em pôr no multiplayer, Treyarch Show de bola Cartão verde Let's go Outro cartão de acesso Falta um dois Tá bom Pouca gente sabe das origens do panteão Que isso? Eles eram parte da CIA Nem mesmo outras divisões confidenciais conheciam Desenvolveram um berço Uma nova geração de operadores E é nascer dele Bom, isso é o que ela tá dizendo, né? Não é que não dá pra gente super confiar Tá pra onde vamos agora? Pra cima, né? Bom, temos os dois cartões desse lado Eu não vi evidência dessas tais de cobaias humanas Que o Wesley te falou Bem, eu Provavelmente elas ficam Alô em baixo Ah, achei muito difícil Mas ainda bem que é você que tá aí Tão ouvindo tiros? Pelo som para ti Tão ouvindo Tom Tem uma galerinha da pesada aqui comigo Pelo risco passou de round Ih, fiquei preso Meu Deus Ok Não sei se já tem que inserir Talvez tenha que inserir Pra poder pegar os próximos Vamos ver Verdinho agora Tá ruim de buraco, hein O case É, percebi ali Tá Entrou Bora pro próximo Qual será que é o primeiro passo do easter egg aqui, hein? Evacue a instalação de maneira ordenada Agradecemos a sua cooperação Toma Bora pro vermelhão Tá lá Mais um O último vai ser o Mimico Agora vai ser esse aqui Que é o Esqueci o nome dele O voador E o último vai ser o Mimico Mudei Mudei o caminho Sinal detectado Opa Cofre Calma Tem alguém roncando aqui Não tem Caralho Jurava que tinha Se equipar é essencial Para fazer o turno Na Ah, olha só Parece que hoje tem visita De surpresa Sinal Sinal Está pra cá Aqui Rápido Meu Deus Fudeu Meu Deus Caramba Caramba Isso aqui Isso aqui é bom explorar Tá vendo Por que hipotético Alguém Alguém deixou Coisa importante Dentro dessa esfera Que isso Mesmo esquema Da outra vez Que isso aqui Ah, abrir Batisfera Mais um miniboss Drenar a água Ainda estou de munição Estou bem ainda Várias armas Vai ter que me jogar Nessa água Cara Eu só fui Que loucura Vai dar Esses áudios aqui Não parecem ter nada de mais Mas Mas aqui Está tendo um mini Sternag mesmo Calma Voltei? Não Aqui é outro Outflow Pump Air To be in override Proper outflow Direction must be set Pump must be powered And air flow must be on Tá, calma Tem que ter outflow Na direção correta Tem que ter energia Pro pump E o air flow Tem que estar ligado Time lockout Level percentual Controles do treino Um, dois e três Desuniado O que? O que? Ah Não vou fazer nada Não vou fazer nada Ah, estou entendendo É cada um com uma coisa Esse foi a primeira coisa Mas eu tenho que fazer tudo em 25 segundos Ah, mas eu ainda não tenho acesso Três Três Dois Um Vou ter que liberar aqui primeiro Tá Não desiste, Casey Ih, quase o cara faz de primeira Ah, o zero era duas vezes Tá, aqui temos o próximo Esse aqui deve ser o pump Controle do treino Trancado Tá, mas e a terceira alavanca? Vai ser lá, né? Tá, perfeito Oxe Tem que ativar o computador Let's go Tenho quase certeza que Essa aqui vai ser a dois Eu já vou direto pra lá Tá ligado? Ó Opa, merda Não é Mas acho que vai dar certo Anyway Fantástico Não precisa ser na ordem Easy Você lembra dos testes? Dentro da esfera? Depois de receber o berço Eles queriam que a gente fosse Soldados perfeitos Eles planejaram quebrar as barreiras Intimente em corpo Meu Deus Que susto Achei que ele tava vindo correndo aqui, cara Tá, não foi o bichinho voador lá Base up Ui Cada diretor que passa Vai ficando mais difícil Caralho 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 Passou Escapou, velho Não tem muito segredo Só meter muita bala nele Beleza Agora eu acerto a granada Cara, não é possível Cara, eu tava Eu tava Eu não tava com tão pouca vida assim Ou será que ele explodiu a granada na minha cara? Não, foi esse poder Foi o Kamehameha dele, cara Mas muito mentiroso Meu Deus do céu Vou só fuzilar esse desgraçado Foda essas granadas Calma, calma Agora que ele tá lenta Eu vou jogar uma granadinha Não Cara, eu não entendo Das outras vezes Das outras vezes Eu não Das outras vezes Eu não Esperei até o final Pra Pro bagulho zerar Aí eu jogava a granada E demorava pra explodir Agora eu falei Não, vou segurar o máximo que dá Pra ela explodir certo em cima dele E agora ela explodiu antes De eu zerar o negócio Ô, mano Cuca Agora eu vou acertar uma granada Nesse tipo da puta Isso é tudo só porque Eu tô jogando no Very Hard Menos um Tudo Amplificado Olha aí Essa porra dá dano pra caralho Mesmo Nossa, eu caí Não pode cair lá Estou deixando acumular O zumbi demais A bala Cara, olha Esses zumbis, mano Muito rápido Ok Rapaz Não Meu Deus Cara, eu queria muito Matar ele no milinho Mas eu não vou arriscar Né Não, não, não Vou me estressar Não vai ser legal Cartão vermelho Pegou Adquirido Quase não Eu preciso de Ammo Aqui Nosso projeto Nisso falhou O que é isso? A gente estava sem controle Violentos Maníacos Só de raiva A gente sabotou A instalação A gente contaminou Ela com o mesmo Veneno Das nossas vidas Lembra Não Não lembro Hum 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 Suspeita Essa cadeira de rodas Aqui Aleatória Né Será que quer dizer Tipo assim Que o Adler Realmente Foi o traidor E o causador Da situação Do Woods Ó Era o Woods Eles estavam virando Woods Todos eles Eles estão querendo Me induzir A acreditar Que é o Que é o Adler Foi o Adler Será que eu ganhei Uma conquista Hipotética Por ter matado Todos eles Não ter deixado Eles chegarem em mim Igual na outra vez Tá Aqui foi Né Agora é lá Alto azul Ah Mas não é possível Que eu acertei É o Mimico mesmo Alô Sinto muito Dizer isso Pra você Mas O financiamento Do berço Foi cancelado Ontem à noite Não se preocupa A gente vai garantir Que você tenha Todo o suporte Depois disso Ninguém vai saber Que isso aconteceu E Talvez nem você Lembre de muita coisa É De qualquer jeito Eu acho que Você vai ser Um excelente Operator Case 1 Case 1 A gente sempre joga Com os fodidos No Black Ops Né Vamos ser sinceros A gente sempre joga Com os personagens Fodidos Ih Aqui tem conquista Hipotética Eu tenho que Eu tenho que saber Onde que o Mimico Tá disfarçado Ó Calma ali é o caminho Então a gente vai pro outro lado Ah não Aqui vai ser pra voltar Pra Mimico É Tem um sussurros Vindo dali Ok Já estamos Olha Olha Uma maquete De Washington Da hora Ok Ok Ah lá É o Mimico Vagabundo Ô doido Os caras meteram A One Five Nem fudendo Caralho Aí respeitei Treyarch Aí eu respeitei Porque Realmente as pessoas Precisam conhecer Essa obra Mas provavelmente É só instrumental Né Vou glitchar Ele aqui Não dá É só instrumental Chat Chat Eu não tenho a menor dúvida Que o Mimico Vai aparecer No mapa de DLC 1 Do jogo Se ele tá aqui E ele não tá na Terminus Não tá na Liberty Falls Eles não iam fazer à toa Tá Se ele tá aqui Ele vai tá na DLC 1 Do jogo Cadê o desgraçado Vou ter que achar ele Quem que tá aparecendo Ah agora É a Agora é a outra menina Nossa será que o tempo todo Eles estavam virando personagens Que tão jogando com a gente E eu só percebi agora Velho Meu amigo Mas é Definitivamente O tiozão médio Deve ter achado essa aqui A pior missão do jogo inteiro O tiozão deve estar falando Cara Cadê meu Modern Warfare Velho Que merda é essa Que os caras tão fazendo Esse monte de bicho Eles tentaram tanto Aperfeiçoar o meu esquiz Mas não tinha como evitar Os efeitos colaterais Como sabemos Fomos os primeiros E o último voluntários Então no final Eles resolveram usar ele Como arma biológica Poucos têm o privilégio De ver as operações conjuntas Por dentro Boas vindas Aqui são estudados Os efeitos de agentes Transportados pelo ar Em ambientes urbanos Seja o objetivo Ofensivo ou defensivo O objetivo dessa aula É garantir a segurança Aqui é uma Sala bem grande Pra não ter mais nada Dinheiro Munição Calma Desgraçado Vou pegar essa arma aqui Ok Bora retornar então Temos os 4 key cards Será que vai ter um boss final? Não duvido, hein? Tá, enfia o vermelho Ó, agora ele já acertou melhor o buraco Enfia o azul Ó, o barulhinho Viramos de round, chat Passamos um passo do easter egg E o round virou automaticamente Caramba Entra na área da biotecnologia Entra na área da biotecnologia Nono andar Você nunca deveria vir pra este lugar Você nunca deveria vir pra este lugar Ter vindo pra este lugar Olha Remis do makers Vira Depois a gente foi reabilitado BAT Ale Aí E 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 aí A E aí E aí Você nunca pode falar sobre o programa do Perse, ou da divisão do Paterão. Nunca. Se falar, as consequências podem ser imprevisíveis. Ah, então apareceu que ele é o boss final. Como é que chama esse desgraçado mesmo nos ombros? Vai ter no DLC-2 isso aí. Os caras realmente meteram uma missão full zombies, que loucura. Tá bom nele, né? Caralho. É, a gente já tá convulsionando lá na vida real. Ele tá morrendo. Tamo morrendo. Ai ai ai, me solta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ver um escopo. Sej! Sej! Suj! O Márcio. Ele tá acordando... Você vai ficar bem. Você estava em outro mundo mesmo, eu nunca vi isso aí Vai com calma Sei nem como você chegou aqui em cima Casey, tem novidade, olha só Alguém pegou bastante disso, seja lá o que for isso Parece que no verão passado O panteão, deve ser o tal do berço O que é? Um alucinógeno? Parece ser Casey, parecia que você ia matar a gente Eu nunca vi você me olhar desse jeito Eu espero nunca mais ver Vamos embora desse lugar Aí, você tem que ver isso aqui Sem pipoca? Estou falando sério Beleza, vou levar a sério Você acessou o disco? Acessei Tinha pornô ou não tinha? Não, não, não Não tinha, quer dizer Espero que isso não seja um pornô Pronto, Dr. Kusen Trai cena 29 de dezembro de 1990 A covaia número 18 foi infectada com o berço Agora ela está perto da nossa covaia de controle A transmissão deve acontecer entre 3 e 5 minutos É uma arma biológica, a gente só sabia Presta atenção Tá mais rápido agora? Sim, tá mais E mais agressivo, como queria Calma aqui Ótimo Ela Não é a sua amiga? A Harold? Você conseguiu Aparentemente Desliga Mas ainda tem mais Eu matei, desligar Me ajuda Que cura, hein É, eu não tinha desconfiado dela ainda Ela está nos ajudando A gente A chegar nela É bom te ver de pé Imagino que a ressaca ainda está forte Depois daquela doideira E ainda mais Depois de saber que sua amiga é uma vaca Que isso, cara? Pelo menos você não viu a casa cair ontem de noite Foi direto pra água Eu não sei você Mas eu acho que vou dormir lá fora Vamos deixar isso bem aqui Não quero incomodar o Marshall Calma, o que que roubou por aqui? O Marshall deve estar putaço Calma De novo É quase no fim do vídeo Escuta Ok Escuta Eu consegui isolar o áudio do Gustav Tá de fundo Bem nessa hora Agora Ainda aguardamos o P-24 Transferência de Futina P-24 Transferência de Futina Quem é Futina? Não faço ideia Não quem? O quê? Futina é o Cassino Lutazzi Só os Lutazzi E quem faz negócio com eles Usam esse codinome O Edler achava que uma facção de Avalon Estava conectada com o Panteão E tinha razão Nada mal E o tal P-24? Eu já trabalhei com os Lutazzi Infelizmente Mas dava dinheiro Eu tenho um contato Que pode dar informações Woods Ajuda o Félix A ligar os pontos Serve você também Eu quero um plano Marshall A gente só fica observando né Vamos lá Vamos lá fuxicar Quero saber a conversa deles Galera Tô aqui de boa Tá só tocando um piano Aqui Me dá uma mão com isso A Herald significava tanto assim Vai trabalhar ou falar? Não me leva mal Mas eu tô vendo que você tá muito chateado Você não tá ali? Sim Eu acho que sim Eu fiquei Para O quê? Você não sabe como eu tô me sentindo Sua dor é sua dor Marshall Mas eu sei o que é ser traída Sabe? A pessoa que você mais confia Também virou tipo uma super vilã É isso? Tragédia não é competição Você não vai conseguir me animar Eu tô tentando dizer O que você precisa ouvir Não o que você quer ouvir E se acha que é disso Que eu tô precisando? Eu já fui como você Fazia o que mandavam Confiava no que as pessoas me diziam Sabe no que isso deu? Numa assassina Perda A única pessoa real Na minha vida A única pessoa que me via Como eu sou Se foi Pra sempre E eu puxei o gatilho Serveu As regras mudaram Mas o jogo não É aceitar a derrota Ou encarar de frente Ficou de xeré Que hein campeão É Foi mal aí pô Mas é pô Ela te deixou né Caralho Quer conversar não? Tá bom Depois a gente se fala aí Que loucura Cara Tá muito boa Essa interação né Tá muito boa Essa interação Entre os personagens Tô gostando Cadê ela? Vazou Vagabundo E o Adler hein? Que eu nunca mais vi ele O cara desapareceu Oxe Ah Isso aqui eu já li né Terry Dizendo a minha mãe Não se preocupar comigo E desesperando Aquele story Que eu vi notícia Legal As causas Antes de que ele cortou Em Beirute Eles não conseguiam Deixar isso pra lá Pode dizer que é culpa Do sobrevivente Agora isso acontece Depois bombardei E fui pra força De reconhecimento Depois acabei na CIA Porque achei que podia Fazer a diferença Bom acho que essa é a minha chance Ninguém disse que iria fácil Dessa vez vai ser bem difícil Lembra que eu sou eu Não importa o que tente fazer Com o meu nome Eu não entrei Nessa pra ser amado Não se pode parar De fazer o que é certo Nem quando todo mundo acha Que você tá do lado errado Lembra disso Não lembro se eu já tinha lido Essa aqui Hoje de manhã Conversei com o Marcio Sobre as minhas preocupações Em relação ao Casey Os gritos Ah não Isso aqui é novo Os gritos violentos Durante o sono Traem a calmaria Que ele costuma apresentar Dentro da casa É difícil compreender A maior parte Mas uso repetido Da palavra panteão E agora Harold Me leva a acreditar Que nossa causa É mais pessoal pra ele Do que ele fez parecer Anteriormente Esses incidentes Só pioraram Desde sua exposição Ao berço E se ele não conseguir Manter o foco em campo É possível que essas emoções Tragam problemas Mais cedo ou mais tarde Escrito em alemão Cada quarto é de uma pessoa Talvez Ali acho que era o quarto do Félix Ele que é alemão Esse aqui eu sei que eu já li Parece que operadores da KGB Que viviam e trabalhavam Aqui nos anos 60 Recebiam ordens Diretamente do Nikita Dragovich O general soviético Que Alex Mason E Jason Hudson Eliminaram em 68 Aconteciam coisas aqui Sem o conhecimento Da liderança soviética Ou mesmo da KGB É quase como se fosse O equivalente russo Do panteão Dragovich Mentioned Realmente apareceu Uns bagulhos Que não tinha antes Mano Seve Você estava perguntando Do Woods Não Não é o assunto favorito dele Em dezembro de 89 Ele junto do Mason Outro agente próximo Foi pro Panamá Capturar Manuel Noriega Alguém tinha informação Privilegiada Sobre a operação E enganaram o Woods Que acabou matando O Mason sem querer Depois Raul Menendez O cara que armou tudo isso Com a judia de um infiltrado Da CIA Capturou o Woods E atirou nos joelhos dele O Menendez queria se vingar Do Woods E deixou ele vivo De propósito Para fazer ele sofrer Filho da puta desgraçado Então esse aqui Foi o recado do Marshall Vejo que o Marshall Assiste X-Pro Games 10 Tá É Exatamente Isso aqui foi contado E explicado Tim-tim por tim-tim Tá No X-Pro Games 10 Inscreva-se você também Passei Passei em todos os quartos Cara o povo sumiu Vagabundo Por que o Adler não tá aqui Eu perdi alguma coisa O Adler não tá aqui mesmo Ele tá em algum outro lugar Ah ela tá aqui Que dia Que dia Pô tinha que ter a opção aqui Comer o cu dele A pessoa na qual você mais confia E a mais capaz De machucar você Eu sei a dor do Marshall Aconteceu algo do tipo Com você Anos atrás Eu me envolvi Com alguém O nome dele Era Pascal Pascal Era outro membro da guilda Nunca tinha conhecido Alguém assim Alguém que não me julgasse Pelas aparências Ele tava convencido Que eu não era assassina Que me importava demais E eu acreditei Falei pros líderes da guilda Que eu não queria mais Aquela vida E o que que eles falaram? Me falaram tudo Que eles sabiam Que o Pascal Era um operador De uma família rival Se infiltrou na guilda Pra semear a discórdia Saber os segredos E eles tinham prova Aí eles me fizeram Acabar com a vida dele A coisa mais difícil Que eu já fiz na vida Você matou ele? Pô, mas você também é burro Hein, ô Casey Ela literalmente falou isso Você vai perguntar de novo Coitada da mulher Isso não vai te surpreender Casey Você sabe o que aconteceu No fim era tudo mentira Olha Ele era inocente Eu fugi da guilda E jurei que ia dar um fim Neles todos um dia O Pascal tava certo no fim Eu me importo demais Mas numa coisa Ele tava errado Eu sou assassina Não tem volta A porra Que lua, filho Não, isso aqui, ó Isso aqui são dicas De nada É... Ó, o Sedex Chegou? Mandou, chegou? Olha Tiveu entrega Entregou via Sedex Aqui mesmo, chat Nossa, que loucura Foi o Sedex Que entregou aqui A gente tá onde mesmo? No... Azerbaijão Cazaquistão Marrocos Sei lá onde nós estamos Que doideira Bulgária, né? Tamo na Bulgária Sedex tá funcionando na Bulgária Também, filho Pra cá tem mapa? Aqui eu saio do mapa já Saio do mapa Talvez o Adler tá lá no fundo Da casa O Adler tá no Iraque Atrás do Guzeve Ah, é verdade Verdade Nisso da outra missão A gente falou isso, né? Que ele ia atrás do Do maluco lá E a gente ia atrás do Do bagulho do gás Verdade Bom, então é isso, né? Não posso falar com o Marshall Mais Ah, posso Agora eu posso Ah, não posso Quebrou a parede mesmo? Vai aqui Entendi Bom, então agora Dá pra falar com o Félix E com o Woods Woods E o Woods já tá gostando de mim, filho O cara é um soldado de elite Por parte de um experimento do Berço Uns anos atrás Liderado pelo Panteão E isso me mudou Opa Ah, tá Eu ia falar What the fuck Posso falar isso do nada? É... O Adler já deu notícia? É, ele ligou Disse que não ia chegar Na hora da janta Ele ainda tá atrás Do Gusev no Iraque Mas nenhuma pista Deu em nada Mas desistir Não é bem a do Adler Então Quem sabe E você acha que o Livingstone Tá trabalhando com a Harrow, cara? O Livingstone é um grande filho da puta Não tem como negar isso Mas a Harrow Ela é instável Eu não sei se eu acredito Nos dois lado a lado E você tá preocupado com o Marshall Ele aprendeu bastante Nas últimas semanas Isso foi uma puta pedra no caminho Mas Ele vai conseguir superar É resiliente Eu boto fé nesse filho da puta E o informante no Panamá Olha que interessante Eu não sei se teria essa Essa pergunta Se eu não tivesse lido lá em cima O coiso Se eu acho que foi a Harrow Não sei Pode ser Pode ser, né O Panteão tem muito dinheiro Ela podia trocar eu O Mason e o Hudson Por uma montanha de grana O Raul Menendez É um traficante bem rico Não me surpreenderia nada Cara, se o Menendez apareceu Vai ser da hora, hein Até depois, então Até depois Bom, e você? Ok, ok Bom Let's go Bora pra próxima Tchau